O ROCKET LEAGUE PORTUGAL O ROCKET LEAGUE PORTUGAL O ROCKET LEAGUE PORTUGAL Bem-vindo, Daniel Cami Simões. Um dos criadores do ROCKET LEAGUE PORTUGAL, certo? É, correto. O que é um ROCKET LEAGUE? És a primeira pessoa a falar sobre isto. ROCKET LEAGUE é um jogo de carros e futebol. Basicamente tens tipo nitro, uma bola e podes voar, e sortar na bola e marcar gol. É super interessante o ROCKET LEAGUE, porque... Para um espectador é dos jogos mais simples de perceber. Tens duas balizas, tens uma bola, tens carros a arrematar. E a voar. Exatamente. Aí é que fica tudo muito confuso. Mas é super simples de perceber como um viewer. E é por isso que o jogo está cada vez a crescer mais. Cinco minutos, quem marcar mais ganha. É super fácil. É um jogo mesmo muito técnico. É daqueles jogos que temos que jogar e jogar e treinar e treinar sempre a mesma coisa para conseguir chegar ao mais alto. O esporte eletrónico cresceu imenso inicialmente, mas depois abrandou e como é que está em Portugal? Nós no ROCKET LEAGUE PORTUGAL estamos a tentar ajudar um pouco, a crescer, fazendo torneios, semanalmente, mensalmente. Queremos juntar a comunidade. Queremos que a comunidade evolua em conjunto. Queremos representar Portugal ao mais alto nível. Nós ainda há pouco tempo tivemos um torneio comunitário contra a Itália, onde teve o campeão do mundo, o Kukusir 97. É o que acabou por ganhar o turnê. Os jogos foram muito close. Foi uma boa experiência. Até para o pessoal mais novo, que tenha se juntado à comunidade, jogar contra o Kukusir 97 é... Então o ROCKET LEAGUE PORTUGAL é o grupo dos melhores jogadores, e membro daquelas pessoas que querem aprender sobre ROCKET LEAGUE. É de toda a gente. É de todos os jogadores portugueses. E pelo que sei, existem jogadores de alto calibre em Portugal. Sim. Em Portugal há mesmo muito talento. E as pessoas não têm essa noção. Nós temos 4 ou 5 jogadores no top 100 do mundo. Agora houve a qualificação para a RLCS, para a Season 4. Tivemos 3 jogadores a passar às próximas qualificações, que é o top 125 da Europa. E tivemos mesmo, pelo menos, um jogador a chegar ao top 48. Fazemos alguma distinção entre os melhores, porque temos agora a Elite PT, que é só os melhores jogadores. É um género de um Rank S no CS. Nós criámos isso para criar um ambiente competitivo. O Rank System neste momento não nos dá isso. E nós queremos continuar a treinar, continuar a ser melhores, continuar a evoluir. E nós agora com a Elite PT conseguimos criar um género de um lobby, 3v3, 2v2, 1v1, em que estão pessoas ao nosso nível e que nós conseguimos evoluir e continuar a treinar. Mas também temos torneios em que toda a gente pode entrar. Então diz-me uma coisa, Daniel. É difícil aprender Rocket League e juntar-se a vocês? Não, Rocket League é super fácil de aprender. Nós temos uma plataforma, usamos o Discord. Basta juntarem-se a partir do nosso grupo do Facebook ou da nossa página. Nós podemos dar dicas e é mesmo muito fácil juntar-se à comunidade. Podemos juntar a vossa comunidade? Consiga aprender como jogar, ver os melhores jogadores e ir para ir a fora, certo? Certo. Pois, mas agora estás na nossa comunidade. Por isso nós queremos saber se tu sabes jogar ou não Pac-Man. Seja bem-vindo ao desafio RTP Arena. Ok, ok. Nada de mais, só tens de me ganhar a mim. Está bem. Como é que isto chega mesmo? Ah, isto não te posso ajudar. Ok. Então diz-me uma coisa, tu também és jogador de Rocket League. Sim, sim, sou jogador competitivo de Rocket League. E como é que isto está a correr? Neste momento, enquanto eu morro em equipa. Estás a procurar de uma equipa ou estás a organizar uma equipa? Já morri. Isto foi muito rápido. Isto é o meu discurso. Calma aí, tens três vidas. Tenho três vidas, não tenho? Ok. Jogaste de pé quando eras mais novo? Sim. Não muito, mas joguei. E morri outra vez. Isto é assim, não vale. Estás muito distraído. Eu não jogo isto há muitos anos. E perdi outra vez. Faltavam duas sementes para acabar. Para acabar o primeiro mapa. O primeiro mapa. Aqui está mais mapas. Qual foi o score? 6.380. Não foi mal. A partir do momento em que carregas start e morres logo, eu estava à espera de 1.000 ou 2.000, mas... Não. É melhor do que pôr-te a pé nas costas, ok, Daniel? Sim. É bem melhor. Mas fica assim então o teu score. Uma vergonha. Fica apresentada como dignidade de Rocket League. Eu vou ficar pelo Rocket League. Não vou jogar mais Pac-Man. Nunca mais. Espero de ver no Mundial. Isso é que era, Daniel. Eu gostava. Talvez para o próximo. Não. Como espectador, estás a ver? Ah, ok. Ah, isso era mais interessante. Obrigado. Não quero. Não? Não. Não, não sei. Eu vou jogar aqui. Ok.